Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando a sua revista eletrônica voltada para a literatura, o Papo Literário. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos mostrar uma série audiovisual sobre os imortais da Academia Cearense de Letras. Nossa entrevista especial é com a jornalista e escritora Kelly Garcia, que está lançando o livro Cidades Invisíveis. E tem também uma reportagem sobre a integração entre o balé e a literatura. E um palacete antigo que foi recuperado e se transformou em um local de interação e leitura aqui na cidade de Fortaleza. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Você já teve curiosidade de conhecer mais de perto os imortais da Academia Cearense de Letras? Pois olha só, o cineasta Roberto Bonfim fez uma série onde os próprios acadêmicos e acadêmicas falam como chegaram à ACL, seus processos de escrita e suas leituras. Confira! O projeto da série sobre os imortais da Academia Cearense de Letras surgiu há 10 anos, tendo à frente o cineasta Roberto Bonfim. Buscamos, dentro desses 10 anos, viabilizá-lo, né? E felizmente conseguimos agora, com a presidência do doutor Lúcio Alcântara, né? Que chancelou o projeto em 2021, fazendo com que nós começássemos, né? Hoje o projeto é uma série dividida em episódios, que vão a uma TV aberta. Nós estamos tentando aí ver se a gente consegue umas parcerias, né? Mas vai estar também no YouTube e no site da Academia Cearense de Letras. A série procura mostrar como os acadêmicos chegaram a esse patamar de imortais da ACL. Como iniciaram a escrever? A leitura, a importância da leitura em outras épocas, né? Claro que hoje nós temos outros acadêmicos, tendo o computador, novas mídias, fazendo essa interseção desse saber acadêmico, né? De forma que histórias virão, muitas histórias, né? Joário Leitão, Batiste Lima, Linhares Filho, as mulheres importantíssimas, Vera Moraes, Ângela Gutierrez. O mais importante é fazer com que a pessoa possa se inspirar, certo? No ato de ler, né? E no ato de... um dia pode fazer parte de qualquer academia. Mas o mais importante, no estudo do saber, que vem da leitura, você possa ser alguém na vida. Eu acho que esse é o grande objetivo do projeto, dessa série. Cada imortal conta sua própria história na intimidade do seu lar. Eles trazem essa percepção do pertencimento do livro para a história de cada um, que está na história de nós todos, na família, vindo lá de trás, historicamente. É um projeto que já... alguns acadêmicos já tinham pensado em produzir, mas não tinham efetivamente colocado para acontecer. E nós tivemos essa grata felicidade da confiança de todos, dos primeiros 22, 23, para iniciarmos esse projeto. Essa interseção do audiovisual com a literatura, tendo o audiovisual como chamariz do saber maior que consta nos livros. São muitas as histórias interessantes incluídas nos episódios da série. Uma delas é do Joarim Leitão, professor Joarim Leitão, meu grande mestre, guru. Ele chega e diz assim, eu era pequeno, lá no interior, e o padre Leitão, que o criou, ele disse para o padre, padre, eu vou ser da Academia Excelente de Letras. O padre deu até um casco do rio, fez chacota dele. Ele disse, vai lá, sei da Academia, e ele é da Academia. E é um acadêmico que eu acho com grande importância, hoje ainda, como vice-presidente da Academia Excelente de Letras. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a arte educadora Joana Angélica. Confira a dica literária dela. Para o Papo Literário, o meu livro de cabeceira é Gente que Mora Dentro da Gente, de Patrícia Gembrim. Uma psicóloga que vai trazer uma noção de quantos eus existem dentro da gente, como a gente precisa, e é valioso conhecer cada um deles, e colocar cada um no seu devido lugar. Fica a dica. A escritora Eudes Mar Mendes lançou na Biblioteca Pública do Estado do Ceará o livro Espelhos Desnudos. A solenidade foi muito concorrida, contando com a presença de diversos escritores e amigos da autora. O lançamento é nossa imagem literária da semana. Música 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 Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a escritora e jornalista Kelly Garcia, que está lançando o livro de crônica Cidades Invisíveis. A gente volta já! Música Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da jornalista e escritora Kelly Garcia. Ela está lançando o livro de crônicas Cidades Invisíveis e conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre a obra. Música Pois é, Soraya, é um grande prazer receber aqui no Papo Literário a jornalista e escritora Kelly Garcia, que está com Cidades Invisíveis. Um livro de crônicas, né? Que bacana, porque crônica é um gênero assim, é uma unanimidade, todo mundo gosta. Como é que surgiu esse livro que fala de fortaleza? Eu comecei a fazer esse livro a partir do curso de escrita criativa da Vanessa Passos. Aí, a partir desse curso, eu comecei a escrever toda semana uma crônica no site que eu trabalho, que é o Salete em Sociedade. E escrevi sobre vários temas, né? Não só sobre Fortaleza. Mas, ao final do curso, eu imaginei que seria interessante fazer sobre Fortaleza, porque eu tenho uma relação muito forte com a cidade, sabe? Na época que eu era repórter, eu sempre ia fazer matéria sobre história da cidade, sobre patrimônio. E acabou que essas crônicas, elas eram mais ricas. Aí, por isso que eu comecei a escrever sobre isso e juntei todas nesse livro, Cidades Invisíveis. E o título, Cidades Invisíveis? Remete à questão do patrimônio histórico, que em Fortaleza, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura de preservar, né? Muita coisa foi derrubada, foi demolida. E, às vezes, a Fortaleza que eu conheci há 20 anos, ela tem pouca coisa hoje, né? E foi por isso que eu coloquei Cidades Invisíveis, porque muitas coisas da cidade já se tornaram invisíveis por conta disso. E esse é mesmo um dos papéis da crônica, né? Que é preservar, que é guardar aquele instante, aquela parte da história. Exatamente, essa questão de preservar aquilo que marcou pra gente, né? Porque eu acredito que a cidade, ela é nossa, sabe? A cidade que eu falo aqui é a minha cidade, mas é a sua também, dos historiadores. E eu vejo isso muito forte, porque quando eu trabalhei no jornal, eu sempre procurava saber mais sobre as histórias da cidade através das famílias, porque eu trabalhei em coluna social há muito tempo, ainda trabalho com isso. E eu tive acesso a algumas famílias, elas me contando um pouco da história da cidade através dos seus antepassados. Eu fiz esse trabalho também no livro. Que temas, assim, de Fortaleza você abordou aqui? Eu sei que fala de várias épocas, mas, assim, especificando, fala de que locais? Eu começo falando do Mara Roupe, que é aquele navio que está encalhado ali na Praia de Iracema. Eu fiz uma carta pra ele quando eu o vi pessoalmente e revi. Aí eu fiquei tão emocionada, porque foi depois da pandemia, que eu escrevi uma carta pra ele. Ele começa, o livro começa com essa carta. Aí eu falo também do Farol do Mucuripe, que na época, há uns oito anos atrás, eu fiz uma matéria pro Diário do Nordeste sobre como estava deteriorado. E aí eu falo que a vista é lindíssima lá, apesar disso. Falo também da Estação João Felipe, que hoje é a Estação das Artes. Na época que eu falei, ainda estava falando da época da Estação de Trem, né? Porque eu andava muito de trem. E sempre que eu ia lá, eu ficava encantada, sabe, com a beleza do prédio, apesar de ainda não estar restaurado. Aí eu falo também do Montese, falo da Biserra de Menezes, falo de muitos lugares da cidade, do Castelo do Plácido, que foi derrubado, sobre a questão da Pierina Rossi e do Plácido de Carvalho, e depois a Pierina Rossi e o Emílio Inco. Eu falo sobre vários lugares de Fortaleza. Maravilha, um resgate mesmo da história, né? Como é que veio o gosto pela crônica? Eu sei que você fez esse curso com a Vanessa, né, de escrita criativa, mas assim, você gosta de ler crônicas, como é que veio esse amor pela crônica? Eu sempre gostei muito de ler crônicas, mas assim, para escrever, eu me sentia meio que envergonhada, porque a gente, quando é repórter, muitas vezes a gente dá mais prioridade à notícia, à reportagem, a gente acha que, assim, não tem o dom nem para ficção, nem para escrever crônica. Mas eu gostava sempre de ler, assim, eu costumo falar que o Milton Dias, que foi aquele cronista do jornal Povo, ele foi que me trouxe para a crônica e ele me trouxe a ideia de falar sobre a cidade, mesmo quando eu não tinha essa intenção, porque quando eu fiz o vestibular, em 2000, eu li o livro Relembranças e foi o melhor livro do vestibular, sabe? E eu fiquei com aquelas histórias na minha cabeça. E eu sempre procurava reler esse livro de tempos em tempos, sabe? E eu gosto muito das crônicas do Milton Dias, também gosto do Marciano Lopes, que ele fala dessa fortaleza antiga, sabe? E também outros autores mais contemporâneos. Você falou dois autores cearenses, você viu que a crônica faz parte do DNA cearense, né? Nós temos grandes cronistas, realmente. E é bom você dar esse depoimento, porque muita gente acha que não tem capacidade de fazer a ficção, de fazer a literatura e, na verdade, é só colocar em prática, né? Isso, eu concordo com você, porque todos nós temos boas histórias para contar, né? Todos nós temos uma relação afetiva com a cidade e com a nossa vida mesmo, que não é obrigado a gente falar só sobre a cidade, né? E é possível, sim, você escrever e aos poucos você ir se aprimorando nisso, né? Você pode ler um trechinho de uma das crônicas e mostrar para o público um pouco do seu olhar pela cidade, né? Começa esta carta dizendo que temos muito em comum. No ano em que eu nasci, você foi incendiado. Minha vida começava e a sua utilidade com um petroleiro chegava ao fim. Eu em São Paulo, naquela maternidade na Santa Cruz, você em Portinetes, no Texas. Assim como você, fui levado para Fortaleza. Você de passagem, eu para ficar. Meu pai cearense viu possibilidades de se estabelecer com mais conforto aqui. Dois meses depois dele voltar para o Ceará, eu chegava no aeroporto Pinto Martins com minha mãe e meu irmão. Você chegou quatro anos antes de mim, em 1985. Um rebocador lhe trouxe até este porto. Uma tempestade soltou suas amarras ou alguém soltou de propósito. Levado por ventos fortes, encalhou em um banco de areia quase em frente à ponte dos ingleses, de onde olha Fortaleza há 35 anos. Maravilha! Kelly, parabéns! E quem quiser ler as histórias por completo, como é que faz? É só entrar em contato comigo através do Instagram, arroba eu, Kelly Garcia, ou então pelo WhatsApp também, que é o 859-8726-1963, que ainda não está em nenhuma livraria, só compra comigo mesmo. A gente queria mostrar também, as ilustrações são importantes também. Com certeza, as ilustrações são do artista plástico Vando Figueiredo, que é um artista plástico cearense super premiado, e ele fez quatro ilustrações para esse livro. Fez do Mara Roupe, fez da Ponte dos Ingleses, do Farol do Mucuripe e da Estação João Felipe. Esse livro também foi editado pela Angélica Sampaio, da editora Sol Literário, traz na quarta capa um depoimento da Vanessa Passos e traz na orelha uma carta do Bruno Paulino, que também é cronista, e o prefácio é do Raimundo Neto. Maravilha! Super bem apadrinhado! É verdade! Eles foram super generosos comigo, e esse livro foi feito a várias mãos. E tem uns brindes? Sim, vem uns brindes. Quem compra o livro, ele vem com um marcador de página, e vem com dois postais, com as ilustrações do Vando Figueiredo, que são exclusivas do livro, e ele vem com tudo isso. E também ainda tem alguns brindes, que são essa ecobag de algodão, com a ilustração do Vando Figueiredo, e tem também o molesquine, mas esses são pouquíssimas unidades. Eu acho que se eu tiver cinco, eu tenho muito. Mas ainda tem. Muito boa! Boa ideia! Presentear o leitor também com esses brindes. Kelly, parabéns mais uma vez, e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Muito obrigada! Eu que agradeço, Mônica, por esse convite, porque é um programa que eu já acompanhava há muito tempo. É uma honra estar aqui, para falar do meu livro para os leitores, para os telespectadores. No próximo bloco, vamos mostrar a união entre o balé e a literatura, e um palacete antigo que foi recuperado e se transformou em um espaço de integração e leitura. É logo após o intervalo. Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual Estamos de volta com o Papo Literário. A literatura está integrada a vários tipos de arte. Uma delas é a dança. O Centro de Balé Clássico, Mônica Luisa, comemorou seus 40 anos de existência, com espetáculos baseados em dois importantes livros. Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, é um dos livros mais lidos do mundo. A primeira edição foi publicada em 1605, em Madri. A obra é composta de 126 capítulos, divididos em duas partes, e narra as aventuras e desventuras de um homem de meia-idade que decide se tornar um cavaleiro andante, depois de ler muitos livros de cavalaria. Para provar seu amor por Dulcinea, uma mulher imaginária, resolve lutar e até enfrentar moinhos de vento, como se fossem dragões, na companhia do fiel escudeiro, Sancho Panza. Em 2002, esse livro foi escolhido como melhor obra de ficção de todos os tempos, pelo Clube do Livro Norueguês. A obra foi adaptada para o balé de Mônica Luisa, que comemora 40 anos, e presta também uma homenagem aos 50 anos de teatro de Deujolino Lucas, que no espetáculo vive o papel de Sancho Panza. Dom Quixote é interpretado pelo bailarino Júlio César. A bailarina Gisele Xavier faz o papel de Dulcinea. Nas comemorações, além de Dom Quixote, o Festival do Centro de Balé Clássico Mônica Luisa incluiu também outra adaptação de uma obra literária igualmente famosa, Peter Pan, destinada ao público infantil. Criado por James Matthew Burney, o personagem Peter Pan, vivido por João Pedro Barreto, é um garoto que fugiu de casa e se juntou à fada Sininho, na ilha chamada de Terra do Nunca, onde as crianças não crescem. Wendy e seus irmãos acabam entrando nas aventuras mágicas de Peter Pan e dão de cara com o vilão Capitão Gancho, interpretado também por Deujolino Lucas. Nesses dois espetáculos cheios de magia, aparecem sereias, índias, pássaros, borbuletas, fadas, espanholas, ciganos, driades e toureiro. Tudo mostrado com a técnica e a graça da dança. Música Um novo centro cultural tem chamado a atenção de cearenses e turistas que passam pelo centro de Fortaleza. Um palacete antigo foi recuperado e se transformou em um local de interação e leitura. Música Para quem sobe a rua Sena Madureira em direção à cidade da criança, este palacete se destaca pelas cores e pela preservação. O centro cultural na Laje recebeu um nome que remete ao simples, porque tudo por aqui emana a uma outra época. O local foi recuperado aos poucos pelos proprietários, que descobriram que esta é uma construção que começou no fim do século XIX e entrou pelo século XX. Parte do piso e das madeiras se mantiveram preservados. As portas e vitrais são originais. Este revestimento do que era o pórtico da entrada está bastante conservado. As referências arquitetônicas da bela época de Fortaleza estão nos detalhes de um casarão que sobreviveu ao tempo para se tornar algo novo no século XXI. E cada cômodo guarda muitas surpresas. Durante a reforma, os proprietários encontraram um lugar muito especial aqui no centro cultural. É esse porão original. Aqui dá para a gente ver, por exemplo, os tijolos que fazem parte da casa. Essa estrutura aqui também foi encontrada dentro do porão. Muita coisa aqui estava completamente esquecida pela história e foi resgatada. A ideia é que esse daqui seja um dos cantinhos escondidos do Nalage Casa Cultural. A idade estimada do porão é de 120 anos. A empresária, que cuidou da recuperação, explica que esta é apenas uma das surpresas que surgiram durante a reforma. O que meu marido pensou já, toda casa antiga tem um porão. Toda casa antiga tem um porão. E o único sítio por onde podia estar era aqui. Aí foi quando ele abriu, abriu um buraquinho, viu que estava oco, se abriu maior, se tirou todo o lentulho que estava aqui, madeiras, coisas. E no final conseguimos abrir aquela escada para que o público possa visitar. Para que o palacete ganhe vida, os donos resolveram abrir o local de segunda a sábado, de 10 às 19 horas. Seja para degustar uma bebida ou para se alimentar de cultura. Livros foram espalhados pelas mesas, todos compartilhados para quem aprecia a leitura. E não é por acaso. Vanderlei é escritor e encontrou o lugar ideal para parte das obras que fez. O empresário disse que este é o espírito do Centro Cultural Nalage. Nós aqui recebemos colegas que querem lançar livros e pessoas de qualquer categoria que tenham trabalhos que se relacionem à cultura podem vir aqui e expor. O Nalage fica pertinho da Praça dos Leões e da Catedral Metropolitana de Fortaleza. Passa lá! E recebemos de João Alessio, da MEN Comunicação, os livros Toda Cicatriz Desaparece, de Rogério Pereira, e o Coração Às Vezes Para de Bater, de Adriana Lisboa, ambos publicados pela editora Mar Alto. Toda Cicatriz Desaparece reúne 40 crônicas que abordam recordações e imagens da infância, como uma luta do autor de origem muito pobre. Explica quem ele é. Já em O Coração Às Vezes Para de Bater, a autora premiada conta uma história sobre o crescimento e amadurecimento de um adolescente esquentista que escreve uma carta diária para alguém que poderia se tornar seu amigo. Duas ótimas sugestões! Obrigada pela participação no programa, João! E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail papoliterario.tvceara.ce.gov.br O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60-125-048 E o telefone é DDD 85-3101-3125 E chegou a hora do nosso Clipoema, que hoje faz uma homenagem ao grande artista modernista Di Cavalcante, famoso por suas temáticas bem brasileiras. Os versos de Vinícius de Moraes estão mais atuais do que nunca, já que o quadro As Mulatas de Di Cavalcante sofreu um ataque a facadas durante a invasão de vândalos ao Palácio do Planalto. A narração é de Carla Soraya. Amigo de Cavalcante, a hora é grave e inconstante. Tudo aquilo que prezamos, o povo, a arte, a cultura, vemos sendo desfigurado pelos homens do passado, que por terror ao futuro optaram pela tortura. Poeta de Cavalcante, nossas coisas bem amadas, neste mesmo exato instante, estão sendo desfiguradas. Ai que luchar, Cavalcante, como diria Neruda. Por isso, pinta, pintor. Pinta, 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 pinta. Pinta o ódio e pinta o amor. Com o sangue de tua tinta, pinta as mulheres de cor. Na sua desgraça distinta, pinta o futuro e pinta a flor. Pinta tudo o que não minta. Pinta o riso e pinta a dor. E com esses versos, o Papo Literário fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do Mundo das Letras. Até lá! E aí E aí